O que é que antecede as grandes vitórias, as grandes bênçãos de Deus? O que é que vem antes? Observe os sinais. Os sinais serão sempre infinitamente menores e inferiores do que o fato, do que a bênção. As pessoas querem um sinal. Não. Querem que Deus mostre tudo, tudo, nos mínimos detalhes, tudo. Deus não trabalha assim. Os sinais são infinitamente menores e inferiores ao fato, à bênção. São relampejos que Deus te dá daquilo que Ele quer fazer. Primeiro sinal do profeta. Primeiro sinal. Está na palavra. Está no versículo 41. Eu ouço o ruído de uma grande chuva. Ele não vê chuva, ele não vê vento e não vê nuvem. É um sinal. Um ruído. Eu ouço o ruído de uma grande chuva. Segundo sinal. Quando Ele manda o moço olhar para a banda do mar. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele não vê vento, ele não vê chuva e não vê também quantidade de nuvem. É um segundo sinal. Uma coisa inferior. O terceiro sinal. O sinal anterior ao fato. O que é que está vendo aí? Olha, as nuvens estão carregadas só para o vento. Está um passo do fato. Mas nuvens carregadas, o vento pode levar. Você tem que aprender a observar os sinais. Você não observa os sinais, não? Sinais. Ouço o ruído. Vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora estou vendo nuvens carregadas, escuras. Vento está assoprando. Opa, é um sinal maior. Mas é um sinal. Porque ainda não tem chuva. Para de querer transformar no sinal uma bênção. Para de querer transformar o sinal a resposta. Total de Deus para você. O que antecede a grandes vitórias? Sinais. Sinais. Eu ouço o ruído de uma grande chuva. Eu não estou vendo, mas ela vai vir aí. Ei, você está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Não é nada. Mas vem nuvem grossa. Vai chover forte. Sim. Sim.